Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos tá olhando essa promoção aqui, Retro, Onda Retro, é uma promoção que eu achei interessante, então vamos dar uma olhada aqui nela, eu vi bastante coisa interessante, até deixei no carrinho bastante coisa, não vai dar pra pegar tudo, mas vamos dar uma olhada aqui. Need for Speed Hot Pursuit, remasterizado, de 200 por 99, tá um pouco caro ainda, dá pra esperar mais um pouco. Spyro, a trilogia, ele já ficou esse preço, já não tô enganado, mas cara, tá um ótimo preço, 62 reais, cara, uma trilogia, não é nem remasterizado, é um remake. Assassin's Creed DS, o Collection, de 119 por 35, tá num bom preço. Esse God of aqui tá 49, ele tá com 50% de desconto, ele é 100 reais, 99, tá 49. Podia tá mais barato, né? Call of Duty aqui eu não sei, infelizmente, se eu ficar... Ah, vamos entrar nessa porra, vamos ver aqui. É que às vezes nem mostra o preço nessa caralho, quando você compra o jogo, ou ganha, sei lá. Ah, esse aqui mostrou, de 193 por 96, pô, muito caro, pra um jogo que já foi dado na Plus, eles poderiam deixar um preço bem mais baratinho. The Last of Us tá de 79 por 39, se eu não tô enganado, vamos ver aqui. É, de 79 por 39, tá um ótimo preço, cara. Mas é um jogo que também já foi dado na Plus. Scott Penguin vs The World, o game completo, não sei que jogo é esse, eu sei que de 62, tá por 50. Shadow of the Colossus, vamos ver aqui. De 99 por 49, cara, tá um pressão, velho. Tá um pressão. Pacote Spyro mais Crash remasterizado, ou seja, é a trilogia do Crash mais a trilogia do Spyro, de 329 por 148. Cara, tá caro, se você comprar separado, por exemplo, a trilogia do Crash já ficou 60 reais aqui, e a outra trilogia tá 62, né? Você pegaria pouco mais de 120, e aqui tá 148, vale a pena não. Assassin's Creed Remastered 3, de 129 por 51, podia tá um pouquinho mais barato. Destroy a Humans, lembrando que essa aqui é a versão remake, de 199 por 129, tá caro ainda. Street of Raid 4, de 103 por 62, podia tá um pouquinho mais barato. Burnout Paradise Remastered, de 118 por 47, esse jogo já ficou a 30 reais, se eu não tô enganado, ou até menos, é que eu não tô lembrado. Assassin's Creed Rogue Remastered, de 79 por 26, um bom preço. Eu não sei por que eles botaram, só porque tem um conjunto do NHL de 1994 lá, deve ser do Super Nintendo Mega Drive, né? De 318 por 143, mano, você vai pegar só por causa de um jogo retro, velho. Tem que ser fã de Rock, né? Yakuza Kimiomi 2, de 83 por 37, tá um bom preço. Acredito que o 1, que deu na Plus, seja a mesma coisa. De 83 por 20, tá bem mais barato, tá valendo a pena. coleção arcade da Blizzard, de 79 por 59. Vamos ver que coletânea é essa, se é que eles botaram, né? Jogos incluídos. Blackthorn, The Lost Vinci, Lost Vinci 2, Rock'n'Roll Racing, clássico. RPM Race. É, por 59, podia estar mais barato, né? Uma coletânea antiga. Final Fantasy VII Remastered. Vamos ver aqui. De 66 por 33. Cara, se você curtiu na época do 1, do 83 por 41, acho que também vale a pena. Cruises Remastered, de 159 por 95. Podia estar mais barato. Metro Redux, de 99 por 25. Até eu tô pensando em pegar isso aqui, vale muito a pena, cara. Gautled Slay Edition. Eu não conheço o jogo, apesar de estar aqui comprado. Deve ser um jogo que eu peguei de Plus, não lembro agora. Vamos ver aqui. Não tenho... 75% de desconto, deve estar no bom preço. De 104 por 26. É, tá barato, mas eu não conheço o jogo, então não tem como eu indicar. Gravity Rush. Eu recomendo, mas vamos ver o preço aqui, né? Muito bom. Isso aqui é remasterizado do Vita. De 99 por 49. Podia estar mais, né? Podia estar mais barato, uns 30, né? As pessoas podem perguntar, pô, por que que o Hattling Clank tá na onda retro? Ele é o quê? Um remake? É um remaster? Não, ele é um tipo um reboot. Ele é tipo um jogo rebootado do Play 2, entendeu? E daí você pode até fazer a comparação. De 99 por 49. Cara, caro. Eu não diria caro porque o jogo é incrível, mas caro porque esse jogo já saiu na Plus, foi dado na Play to Home, poderia estar pelo menos 19. Um preço justo com quem não pegou na Plus e quem não pegou na Play to Home. Mas, vale a pena. É, Katarina e Full Body de 199 por 99, caro. O Uncharted deve estar 39. Deve ser igual ao The Last of Us. De 79 por 39, é. Tá um bom preço. Se você não pegou na Plus, sei lá, Play to Home, não pegou em lugar nenhum, cara, tá um bom preço. Dead Island Definitive Edition, de 74 por 18. Eu penso em pegar esse jogo aqui, cara. Aqui o... É, como é que é o nome desse jogo? Old World's New Test Test, sei lá, de 104 por 26. O Doom 3 que eu botei no carrinho tá de 41 por 20 reais. É uma coisa assim, 40 por 20. Desgaia 1 completo, de 207 por 72. Podia estar mais barato, né? Desgaia 1, né? Jogo antigo. Midview, de 119 por 59, caro. A versão digital deluxe, de 150 por 75, caro. Metal Slug XX, de 83 por 20. Ah, tá um bom preço. Acho que esse jogo não tem platina. Bayonetta, de 103 por 51, já podia estar mais barato. Devil May Cry Definitive Edition, de 199 por 49. Esse jogo já ficou a 30 e poucos reais, cara. The King of Fighters 14, versão Ultimate Edition, de 214 por 139. Caralho, meu Deus, caro demais, velho. Metro Leste Light Redux, de 104 por 26, né? Dead Island Legend. Ript Definitive Edition, de 75 por 18. Ué, é o mesmo preço do outro lá? Aqui é um bundle. Having Ray Beyond Two Souls. Vamos ver aqui o preço. De 133 por 53. Cara, vale muito a pena se você não pegou esses jogos até hoje. Se você não pegou os dois, porque se você tiver um dos dois, já não vale a pena. Mas caso você não tenha nenhum dos dois, esse preço tá ótimo. Final Fantasy tipo 0 HD, de 83 por 41, caro. Esse Doom aqui tá 9, ele tá, ele de 20, tá 9,95. Esse aqui também é a mesma coisa. Eu botei até no carrinho. E eu achei que eu já tinha pego ele. Eu achei que só não tinha o do 64 e o 3. Vamos saber que eu não tinha pego o 2, não. Ele também tá de 19 e pouco por 9,50. O Doom 64, a mesma coisa. Vamos ver o Darksides Definitive Edition. Eu já comprei. Eu comprei essa porra num lançamento, naquele bundle que vinha, o 2, os dois, né? O 1 e o 2. De 150 por 29. Pô, vale muito a pena, cara. É um ótimo preço. Vamos ver se o 1 tá a mesma coisa. De 99 por 19, aí vale muito a pena. Era pro God of War tá esse preço aí, o 3, de 99 por 19, entendeu? Cara, não vale a pena. Bioshock remaster. Nossa, de 100 por 75. Tomando o cu, velho. Bioshock 2 é a mesma coisa. O troço deu na plus. Era pra tá muito barato. O bundle aqui estimule 1 e 2. Vamos ver quanto é que tá. De 179 por 44 e 87. Cara, se você não liga pra gráficos, jogabilidade travada, é um cara que nem eu, joga com a cabeça nas antigas. Irmão, pode ir pra dentro que são dois putas jogos. Uma história incrível. Mas é aquilo, é jogo travado pros dias de hoje. Muito. Shimui já era travado na sua época. Amnija Collection, de 160 por 32. Eu acho que vale a pena. The Allianz Alive HD remasterizado, de 207 por 93. Aí tem o Ulta, Wary, Rumo, nome porra, caralho, mano. Preludo The Fallen, de 250 por 125. Não conheço, não tem como opinar. Vanquist, de 103 por 51. Já poderia tá mais barato. Parece que os caras não conseguem dar, não conseguem botar aqui 51%. Só 50% infinito nesses jogos e no Baioneta. Space Invaders Forever, de 150 por 97. Patapum Remastered. É um clássico aí, o Patapum. Poderia tá mais barato, de 50% só de desconto. 45 por 22. Patapum 2, de 79 por 47. Tá caro. Resonance Off Fate 4K HD Edition, de 187 por 122. Caro. Red Faction Guerrilha Remastered, de 120 por 23. Aí sim, tá um ótimo preço, cara. E é um jogo divertido esse jogo aí. Bulbo Bobri 4 Friends The Byron Is Back. Não conheço, de 200 por 129. Raze Infinity. Nem eu sabia que eu tinha essa porra. Deve ter usado algum jogo que deu gratuitamente aí. De navinha pra variar, né? Lembra Asteroid. De 159 por 63. Pô, você ainda tem coragem de cobrar 159? E eu acho que na promoção ainda tá caro. Turrican Flashback Collection. De 149 por 98. Mark of the Ninja Remastered, de 104 por 47. Tá caro. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, de 41 por 20. Titan Quest, de 149 por 37. Tá barato, mas o jogo, né? Pra quem tem a guitarra aí, o Rock Smith remasterizado aí, tá 25. De 83 por 25. 13. Esse é o nome do jogo, né? De 250 por 162. RBI Baseball 21, de 149 por 104. Não conheço. Garou Mark of the Wolves, de 62 por 15. Barato, mas... Enfim. Aqui uma coletânea da Namco. Que, sinceramente, não vale a menor pena adquirir. Eu vi a lista dos dois volumes. Tá assim, barato, né? De 104 por 26. Mas isso aqui ainda tá mais barato ainda. Mas as... Tem um, dois jogos que salvem cada um. Quando, na verdade, era pra ter vários clássicos ali. E, na minha opinião, só porcaria. Enfim. Dead Isles Definitive Edition Retro Ravage. De 19 por 9. E 95. Super Monkey Ball Banana Blitz HD. 150 por 89. Amnesia Rebirth. De 160 por 80. É. Tá bom. Série Arcade Pac-Man. Deixa eu ver aqui. Deve tá um... Tipo uns 7, 8 reais essa porra. De 21 tá 10. É. 50%. Já ficou, acho que é 4 reais essa porra. Comandos 2. HD Remaster. De 99 por 50. Podia tá mais barato. Esse aqui tá um pressão. The King of Fight 97 Global Match. Ele é Cross-Buy. PS4, PS Vita. De 62 por 12,50. Pressão. Baja Edge of Control HD. De 120 por 11. Pressão. Mas eu não sei se o jogo é bom, tá? Tá bem baratinho. Blaster Master Zero. De 41 por 20. The Disney After Collection. De 99 por 25. Aí você olha assim. Pô. Jogo da Disney, né? Aí você pensa. Pô. Né? Vamos ver essa coletânea aí, né? Mano. Bagulho tipo de 8-bits, mano. Eles podiam ter remasterizado, né? Aí não dá. Aí não dá pra encarar, né? Não dá mesmo porque o jogo não é nem essas coisas, joguinhos, né? Podiam ter remasterizado. Igual aquela versão do Wii U lá, que tem lá do Donald lá, que eu esqueci o nome. Umbrella Corpse de 83 por 20. Umbrella Corpse Deluxe Edition. Que vem com outro jogo que eu já nem lembro. De 103 por 25. Metals Lug 3. Vamos ver aqui. Ele é Cross-Buy. Você pode usar no Vita, no PS3, PS4. De 62 por 12,50. Então pressão. Aqui ó, PS4, PS3, PS Vita. Cross-Buy. Comprou aqui. Você comprou no próprio PS4. Você tem direito a usar no PS3, PS Vita. Mas ele não vai dar os troféus, não. Ele só vai dar uma lista de troféus pros 3. Mas você pode jogar onde você quiser. Shaqdow, Huawei. De 79 por 39. Uma coletânea da SNK que não tem lista. Um lixo. Aqui o Samurai Shadown tem um, dois, três. De 164 por 65. Tá um pressão. Loco Roco Remaster de 45 por 22,95. Tá bom. E o Remaster 2 de 45. Também por 22,50. Por 22,95. Desculpa. Poderia estar mais barato. Samurai Shadown 5 especial. De 62 por 12. Tá bom. Arcades Game Série. Daqui é do Galaga. Um clássico. Um classicão. De 21 por 10. Um Rogue Trooper Redux. De 124 por 25. Shadow of the Beast. Um clássico aí do Nintendo e do Mega. Isso aqui é um remake. Não é um remaster. De 61 por 30. Ele já teve bem mais barato, cara. Mas se você jogou da época lá, tu vai gostar. Esse aqui é um outro Pac-Man. Também tá 10,75. Esse aqui é o Pac-Man 256. De 26 por 13,45. Pac-Man Champion Edition. Eu lembro que ele deram esse jogo aqui. Como se fosse tipo uma Play to Home da vida, né? Vamos ver. De 53 por 21,56. Podia estar o mesmo preço dos outros, né? 10, né? Não conheço esse jogo aqui para o Torians Remaster de 100 por 60. caro. Luminous Remaster de 79 por 10. Esse aqui é o Teraway. Teraway é um joguinho divertido. Vamos ver aqui o preço. De 99 por 30. Eu lembro que eu peguei, acho que na Plus. Dead Light Director Cut de 62 por 15. The Bird Tailor Remaster de 99 por 20. Ele tem Crossby com Vita. Valfarys de 124 por 62. Valfarys de 124 por 62. The Last Blade 2. Jogo é maneiro. 12,50. Misetopia. 18 na promoção de 26. Caro. The Heaven Remaster de 119 por 11. Não conheço o jogo, mas tá barato. Esse aqui é o mesmo dos outros lá. Dos arcades de game lá. Tá 10 e pouco. De 21 tá 10 e pouco. Lá Mulana e lá Mulana 2. O 1 tá 34 na promoção de 62. E o 2 tá 57 de 103. Legend of Kaia aniversário de 281 por 56. Pô, tá um preço bom. Eu vou olhar esse... Esse... Esse Ratalaico aqui. Deve ser um preço base. Tá 10,76 de 26. Nossa, o Ratalaico já tá 26, mano. Vocês querem ficar ricos, hein? O 10,76 era o preço base dos jogos. Acho que era 12, sei lá. Mano, já chegou a isso tudo. Que isso. Asterix e Obelisk. Um clássico aí do Master System. Tal. De 159 por 79. Caro. Rei de 5. Diretor Kut. 44 de 149. Tá caro. Loot Hero. De 26 por 18. Aqui, ó. Foxy Land. 10,76. E o 2, que ainda é mais caro ainda. Ratalaico. De 31 por 14. Meu Deus. Já não se fazem mais Ratalaicos como antigamente. Dragon Sinker. 79 por 35. Dragon Lapse. De 75 por 48. Tá caro. Bren Chitorek Dude. De 26 por 14. Não conheço. Também esse aqui tá de 50 por 15. Que é o Odalus. The Dark Cow. I Am The Hero. De 53 por 21. Midnight. 9. Vamos ver aqui. Esse aqui eu acho que eu peguei na Plus também. De 99 por 15. Tá barato. Só um jogo difícil de platinar. All The Take Of You. The Mask Remaster. De 79 por 55. Tá caro. Ord. 26. De 17. É caro. Mesmo sendo 17 reais caro. Eu nem conheço o jogo. Aí aqui vem aquela encheção de linguiça, né pessoal? Que ganho crazy. Não sei. Aqui um Ratalaico que é o mesmo preço. Esses daqui que são mais antigos. Esses Ratalaicos aqui. O Midnight Deluxe. Metagawa. É o mesmo preço daquele 10,76. O God's Remaster. Um monte de jogo que eu não conheço. É isso. Muitos Ratalaicos. Muitos joguinhos que eu não faço a menor ideia do que seja. Esse Full Blast aqui eu recomendo. É um Ratalaico legal, cara. Lembrando que todos eles tem Cross-Buy com Vita, tá? Na grande maioria, né? Quer ver? Acho que até aqueles mais... É o Foxyland 2. Esses daqui não botaram Cross-Buy com Vita, não. Deixaram o Vita de lado. Esse aqui também é um Ratalaicozinho. Você vê. É um monte de jogo desconhecido, cara. Fica difícil. Isso é tipo... Né? Eu vou tentar destacar aqui o que eu acho de interessante. Porque o vídeo já tá ficando muito longo. Aqui, ó. Isso é tudo Ratalaico aqui. Alguns são fáceis de platinar. Eu vou destacar aqui o Turok. O Turok de 100... Eles não botaram o bundle em promoção. Eles botaram separado os jogos. Então, de 104 tá 52 cada um. Cada um é 104 e aí ficou 52. E eu botei no carrinho. Entendeu? Mas tá caro. Agora, pra mim o que vale a pena é esse aqui, ó. Usar Caneo Gel. Apesar de não ter platina. Ó. Tanto o Metal Slug 2. The King of Fighter 95. Samurai Shaddon. Esse aqui também é Aero Fighter 3. Um clássico. Mano, um clássico. Fatal Fury 2. Todos esses aqui... Eu sei que eles já ficaram mais baratos. Eu sei que o preço deles original, quando veio na PSN, era 24. Hoje tá 42. Mas, mano, 21 reais em cada um, cara. Mesmo sendo um clássico. Mesmo não tendo platina. Né? Sendo bem simplório. Cara, eu prefiro mil vezes esses daqui do que pegar qualquer tranqueira dessa daqui, ó. Sinceramente. Sinceramente. Acabou. É porque chega numa parte que é só encheção de linguiça. Você vê que começa a vir uns nomes estranhos. Uns bagulhos. Tudo bem, né? Pode ter jogo aqui divertido. Pode, mas... Bom. Mas é uma promoção, no geral, boa. Tava com saudade de ver promoções boas aqui na PSN, cara. E eu botei muita coisa no carrinho. Muita coisa que eu achei interessante. E eu quero que você diga nos comentários aí. O que vocês acharam dessa promoção retro? Vocês aproveitaram alguma coisa? Deixar nos comentários aí embaixo. Beleza? Deixa o like pra ajudar, pra dar um engajamento. Compartilha o vídeo pra que possa chegar ao máximo de pessoas. E é nóis, pessoal. Muito obrigado por me aturar até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis. E é nóis. E é nóis. É nóis.